E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti E eu Eu te vejo sem Ti Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vive em mim E este é o meu pão E este é o meu pão E este é o meu pão Tua vontade Feita em mim E este é o meu pão E este é o meu pão E este é o meu pão Perdi estou sem Ti Eu nada sou sem Ti Eu nada sou sem Ti Perdi estou sem Ti Tu és meu respirar Tu és meu respirar E este é o meu pão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo aqui é tão calmo, nada há pra me assustar Mesmo assim, eu prescinto, algo bom irá chegar Ou será que hoje o Messias virá E seu povo libertará E com sua paz reinará Nele só Meu coração quer confiar Não sei se consigo esperar Tudo isso me parece em sonho estar Vou depressa meu rebanho a cuidar Nasce em Belém o Redentor, que é Cristo, o Salvador de toda a terra E enquanto isso no campo, os pastores que cuidavam do seu rebanho Eram surpreendidos por uma grande luz que encheu o lugar onde estavam Era Gabriel, o anjo do Senhor E foram cheios de espanto Não temais Porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador Que é Cristo, o Senhor E isto vos será por sinal Achareis o menino em volta em panos E deitado numa manjedoura Róis os farكن Música É isso, porque o Senhor F가요 evidentemente Arqueada Deitudo T pasti Gama T婉 Oxe Gama 非常 Pai older É quem seu povo se amei Oh, oh, ohirá Cantem-nos alturas Oh, 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 ohirá Também nas alturas E que na vila vivelem Tranquila em voltar Enquanto mornes calma E feição meu te dar A luz eterna minha Espada a escuridão A luz do mundo vem A luz do mundo vem A luz do mundo vem E então foram até Belém E encontraram Maria, José E o menino envolto em panos E deitado em uma manjedoura Tal qual o anjo Lhes tinha anunciado Eles olharam para o rosto do bebê E viram diante deles O cumprimento da promessa de Deus Jesus era judeu E sendo assim Maria e José Deveriam fazer tudo aquilo Que era ordenado pela lei judaica Então no tempo Por ela determinado Levaram Jesus ao templo Para ser apresentado ao Senhor E estando eles E estando eles no templo Havia ali um homem Havia também Uma profetisa De nome Ana Que era viúva E tinha mais de 80 anos E ao ver Maria Com o menino em seus braços Deu graças a Deus E falava a todos Que esperavam a redenção em Israel Acerca de Jesus E amores Erich Belecha Isa Adonai Panam Belecha Vehesin Lecha Shalom Oh, José, não é? Da tribo de Davi, da família de Davi, da tribo de Judá. Oh, que belo menino. Como é o nome dele? Jesus. Seu nome é Jesus. Jesus e Nazaré. Jesus e Nazaré. Mais um filho de Abraão. Oh, menino. Há muito tempo eu não sinto que sinto apegado a você. Oh, pequenino. Eis aqui o pequenino. O Messias está no templo. Será que o Messias chegou? Chegou a redenção de Israel. Chegou a redenção de Israel. O Messias está no templo. Será possível? Será possível? Hoje, sua promessa se cumpre em minha vida. Toda a minha vida, aguardei este momento. Sempre eu perguntava se eu teria fé para esperar. Mas eu confiei em ti, nunca me decepcionou. Real promessas vi, agora vejo salvação. Meus olhos veem sua salvação. O que Deus nos prometeu se cumpriu. Meus olhos veem sua salvação. Eu vejo o Filho no eterno Deus. Fiel tu fosse, ó Deus, como eu posso agradecer a ti? Eu uso o seu Filho, agora então feliz eu posso. Canta, de joelhos agora estou, pra te adorar Senhor. Real promessa vi, agora vejo salvação. Seus olhos veem tua salvação. O que Deus nos prometeu se cumpriu. Eu vejo o Filho no eterno Deus. Eu vejo o Filho no eterno Deus. A salvação veio trazer ao homem Para os brilhosos, luzes e grandes e paz E os pobres da lua me enganam Seu glória, glória e os reis Tua salvação veio trazer ao homem Para os brilhos, luzes e grandes e paz E os pobres da lua me enganam Seu glória, glória e os reis Teus olhos veem Tua salvação Eu vejo a Jesus Eu vejo a Jesus Posso ver Jesus Eu vejo a Jesus Eu vejo a Jesus Eu vejo a Jesus Te deu Eu vejo a Jesus Te deu Eu vejo a Jesus Eu vejo a Jesus Eu vejo a Jesus Sem igual Eu não sei O que é Mas deve ser algum sinal Vamos nós Vamos nós A seguir a grande estrela Onde for Ela irá Nos guiar Para o bebezinho salvador Para o bebezinho salvador A de sempre reinar Meu Deus Desejo feliz Contemplar Prossigo no meu caminhar Vou seguindo a estrela até Belém Apressado estou pra ver o eterno bem O rei Herodes estava profundamente perturbado Porque muito se falava sobre o rei dos judeus E uma certa estrela que dava alguns marcos A noite está lá no céu Posso ver brilhante estrela cintilar O que será? Por que há de ser tão forte o seu brilhar? Eu não sei, mas eu sinto algo novo vai chegar Ou será assim que o rei dos judeus já chegou? Não pode ser, eu sei do qual o profeta falou Meu trono vou perder Que há de reinar com amor Ninguém irá me tirar É o rei que eles querem com fé adorar O sábio me falou Iremos achar o lugar Não deixarei de vejam Eu sou o rei pra sempre Enfim chegamos todos a Belém Um bebê jamais irei deixar nascer E assim os magos chegam a Belém E procuram notícias sobre onde estaria o salvador que é nascido E são levados até a presença de Herodes pelos soldados Vocês viram o Messias que havia de você? Sim, o rei dos reis Só há um rei É o rei Herodes Mas procure por entre o povo Vamos procurar Sabem onde está o rei dos reis? Messias O rei dos reis Não viram Será que é esse mesmo lugar? Ei Herodes, manda chamada Vamos lá Hum, muito bem Então vocês são os magos que vieram do Oriente? E dizem Que o Messias nasceu por esses arredores? Sim Sim, rei Herodes Somos nós E viemos desde o Oriente Guiados pelo grilo de uma estrela Que nos trouxe até aqui Hum E quanto tempo faz que essa estrela lhes apareceu? A cerca de um ano e meio Pois a viagem é muito longa e difícil por esse deserto Hum Muito bem Eu não quero atrapalhar a vossa busca Tendo em vista que nós também aqui Desejamos ir adorá-lo, não é mesmo? Sim, majestade Nós iremos E assim que encontrarmos o menino Traremos notícia Sim, podem ir Sim, queridos magos Vão Me tragam notícia da criança Para que eu vá matá-lo Digo Adorá-lo Sentiram o olhar de maldade dele? Sentiram? Não senti confiança Herodes Tolo Herodes Tão logo os magos deixaram o palácio Continuaram a seguir a estrela que os levaria Ao lugar onde estava Jesus O rei dos judeus E pelo mesmo caminho Jamais voltariam A ti, ó rei dos reis Oferecemos nossas dádivas Ouro Porque és rei Ouro Ouro Versa Ouro Ouro Vá Aquino Vá Vá E aí